Música Ótimo dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar um passeio ali no parque com a Manu e com alguém que tá esperando bem aqui na porta A Manu a gente vai passar lá na casa da vovó e pegar ela E olha quem tá aqui esperando pra sair também Olha a Amora, nossa cachorrinha bagunceira Vai lá Amora, entra no carro Amora, você vai ir passear? Olha gente, como ela adora passear Música Manu, hoje você deixou as bebês rebornis em casa? Sim E quem que você trouxe hoje pra passear aqui no parque, gente? Um, duas gêmeas e a minha Duas gêmeas? De nome Ah, entendi, de nome Mostra aqui pro pessoal quem são Essa é a Sarabelle A Sarabelle A Sarabelle E a Sarinha E a Sarinha Duas Baby Alive Quem mais que tá aí nesse carrinho? Vamos ver, gente Vamos ver quem veio passear, hein? A garrafa A garrafa de água E a Minnie E a Minnie Oi pessoal Oi pessoal, tudo bem? Quero ver se vocês são boas de futebol mesmo, hein? Quero ver Corre Manu Joga a bola Uhul 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 Let's go Joga lá Ô Manu, você tem que tentar fazer gol aqui, ó Na Julinha Você fica ali, Julinha Aí a Julinha tenta fazer gol Êêêê Vai lá, meninas No labirinto Pessoal A Manu está perdida aqui nesse labirinto Mas a Julinha E elas estão escalando Eu também estou Toda Você também tá perdido? Ó, tem um amiguinho também que tá perdido Uhul Cai na piscina de bolinha Vai lá, Manu A Manu vai passar tudo, gente Será que a Manu vai conseguir sair desse labirinto? Eles estão todos presos, essas crianças, gente Salva eles, Julinha Vai, Manu Vamos ver a Manu escorregar aqui, pessoal Uhul Vai lá Dá licença Dá licença, amiguinho Pra não machucar Uhul Aêê O labirinto O labirinto, é Olha o que que nós compramos aqui Comidinha pra gente alimentar os peixinhos lá na lagoa Vamos lá então, Manu Gente, tem muito peixe Muito peixe aqui Vamos lá joga tudo de uma vez não vai jogando gente que tanto o cão que elas tem né Manu olha lá parece sereia parece sereia ai que bonito olha são muitos peixes gente olha que tanto ali olha gente o neném da Manu a neném Amora cachorrinha a Amora tá com preguiça de andar né gente a mamãezinha Manu dá cola para ela olha Julinha esse bebezão que tá querendo colo ou sua folgadinha ou sua Amora folgada folgada tá no colinho da Manu tá as meninas estão aqui no quarto pessoal desenhando e colorindo o que que você tá desenhando aí meu amor olha Julinha sério sim parabéns pessoal sabia que a Manu é uma ótima desenhista ela sabe olhar e copiar o desenho direitinho tá de parabéns e vocês Juju eu vou pintar na sábado olha eu quero ver como que vai ficar esse colorido seu hein o da Manu ela tá desenhando a priminha Julinha que lindo que ela tá ficando Manu ok agora você vai colorir agora você vai colorir amor que lápis mais pequeno ó eu quero que vocês fazem um colorido bem bonito hein para no final a gente mostrar para o pessoal como que ficou os desenhos combinado 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 e depois a gente vai comer pão de queijo que tal é uma boa ideia olha gente as meninas terminaram os desenhos meu Deus do céu olha o da Julinha gente que colorido mais perfeito maravilhoso maravilhoso parabéns Julinha e você Manu olha esse olha o desenho que ela fez da prima da Julinha ficou maravilhoso Manu não é Julinha ah qual o outro esse aqui é o que é uma piscina que legal hein e o céu é esse esse de azul aqui olha pessoal a casinha e essas duas meninas você e a Julinha é então vamos lá comer pão de queijo agora estamos tomando um delicioso café da tarde que daqui a pouquinho a gente vai na igreja e olha que as meninas estão comendo papai também é muito bom uma delí– o e o ó e ó ó ó ó ó ó Legenda Adriana Zanotto